Apoio Weaboyia Setishan 이신zine Amém. Ah.. Emen, l'homme est un bouteille. Maman est un bouteille. Il faut s'y prendre. L'homme est un bouteille, il faut plonger le便. On s'en confronte à ça. Eh, Mbiti. Pourquoi tu dis qu'il y avait des papiers pour les copains. Elles sont sans premier qui reflera un papier. Un papier assemblé? Chegamos, amor! Você pode fazer isso mesmo? Decreto! Num dia sem falta! Cuidado! Agora! Você está bem? O PSG Cédric Lungu balle! O PSG Lungu! O PSG Cédric Lungu! Cantando a namorado! E o PSG? Que jogo o PSG? Estes que você juegue? Todos os meus olhos! Eu fiz isso! Eu acho que eles não tem mais não tem mais fricose! Temos inscrição! Como? Tem problemas. Porque eles ficam exibindo! Qu units de 1,4 kg. Eu não sei. Você sabe que você tem um accidente? Você sabe que eu estou me assustando? Até o meu arquiteto, você não sabe que você está com a carta na carta. Que engenheira. Você tem que ver? É isso aí. Você tem uma pessoa morta. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não vou cortar a boca para você. Você vai fazer o tricolinho. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Mas como você faz isso? Depois você pode fazer isso que todos estão aqui. Você vai ficar feliz que você está no parque? Papá, você vai. Você vai fazer isso aqui pra fazer isso? Não, 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 não. Você vai fazer isso aqui. Eu vou deixar isso aqui. Fai a minha primeira coisa. Que coisa tem que fazer? Fai a minha primeira. Quê que é? Ah, minha mãe foi bem. Quê que é? Então, minha mãe foi abençada. Isso aí é meu. Passa, é meu caso. Passa a ele? Ah, ele está exatamente? Aprecê-se uma coisa que é o que você fala, que não é franca! Isso é franca! É isso que você chama a francês, mas você é franca! Tu? Você deixa essa fome? O que você faz para o chocolate? O que você faz para o chocolate? Você pode fazer uma aplicação, porque isso é franca! Você não faz pra mim? Quem é, você vai ouvir a fome dela! A gente não tem problema, não tem problema, não dá problema! e o que você vai fazer? Você vai fazer isso! Obrigado, Sr. Liane! Papai, você quer dizer que eu tenho um filho que eu não vou acontar, a gente está aqui com o seu filho. Ele vai ficar com você. Você quer que eu tenha um filho? Você não vai fazer isso. Você quer dizer que eu tenho um filho que eu tenho um filho e se ele vai morrer, eu tenho um filho que eu tenho um filho. Akojonga ata sanfu ao yekatana Papandengu yiko moona buatika kisenkisa Abisomba sinda Tokisa na yiko tinda sukane Tisikoyo banabalia eloko tem Mpeso ki ngay na kime sesengano Yako lukaka mwa eloko na libongo Nasai mwa ko yungula fufu na libongo Nayena lambi Ayawa eko lukabilo kwa kolia Basara kabongo Yona ndako no saka makambo fide loa sakao Ngana zoro komplainzile yote Yo fande Yo Na ptiso o poucena Como vocês são? Na jornada em volta para comer, para comer qualquer coisa. Se você quiser飲ir a casa ou você vai se aplaudir. Você quer ir à cansa que você tenha televisão? Você quer ir à cansa? E você quer ir à cansa? Então você quer ir à telha da televisão. Oh! Beleza, mas, garante, e como a gente? Tu quer ir? Eu sou sou besteira. Eu sou brasileira a todos os bois, meus filhos e meus coisantes. Você quer ir para você? Eu tenho pessoas que são pessoas. Parece que ele se col flipping. Você não esquece de dizer! A minha vida, eu tenho que te lembrar do solas de normal. Eu faço um trabalho. Eu estou num ministro. Você precisa delogo! Tudo é? Você não precisa de um tremendo? Você precisa? Eu estou fazendo umozinho! Eu soubera tudo! Não é que você já faz sentido um ensino! Também então essa a minha identidade. Com certeza que vou te trazer outra coisa. Agora vou te dar pra você. Eằng que tu não seras tão forte como o cara doceiro. Obrigado. Eu vou te dar o Invê. Fique na minha hora. Eu não difícil falhar. Para que você não tenha confortável. Você não pode fazer nada. Você não entra em torno? Você espera ao meu trabalho. Você está passando. Quando eu vou trabalhar com ele, em nosso canal. E se Veja com certeza? Me dá uma dúvida. Vou me ouvir mais eu subi. Eu acho que você vai fazer um é esse momento. Você vai fazer uma coisa importante. Não, eu sou eu um o ato. Eu acho que quando eu vou trabalhar com a casa nós... Se não derrubar, ele não vai para o inglês. De qüeje de falar com a minha mãe dizia. Minha mãe dizia que não é! E como ele já era na família? Nós somos eles pais. Si eu era na vida, eu fiz ela. Ela tinha sido mortos da vida. Eu tinha que ir lá. Eu tinha que ir lá? Não foi bom. Nós também era ná. Nós não temos que ir lá. Eu tenho uma coisa que eu faço. Eu vou te fazer. Se você quiser! Se você quiser. Posso que eu possa falar de você? É isso mesmo. Não. Eu vou te pedir para você. Eu vou te pedir para você. Eu vou te ver com a sua vida. Eu vou te ver com a sua vida. Como você vai te ver com a sua vida? Eu vou te ver com a sua vida. Eu tenho 3 anos. Eu tenho 1º grade. O signANTF que foi importante, sendo que foi por250 R$... FresAcademy as promessas... Depuis50 R$... Como esse euся eu... Sou a mar花樣i... Marius é? Miro... Ces� weekly, mas por 500 KDA Não por isso comigo... receber nosso dinheiro... Just... Meu problema... conso צ share comigo? Queça é o dinheiro aqui à Deus. Eu disse a o quê? Não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Você não vê o nível nenhum do que eu faço. Não sei se ele, não sei se... Você pode ser feito em 300 anos de graça. Não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Você está comendo o que? Não vamos fazer isso. Se você tem problema, não deve ser exposto. Você não vai fazer isso mesmo. Não vamos fazer isso. Imagina que você nunca achar uma outra. É a cerca de 4 anos. É a 6 ano. Você vai ter a 4 anos. É a 6 ano. Vamos ver. Até a próxima. É! Porque você vai ter uma segunda aula. Não, não é. Por que você não vai ter uma segunda aula. Você pode ter uma segunda aula. Você pode ter uma segunda aula. Você pode ter uma segunda aula. Depois você vai ter um aqui. Você vai ter uma segunda aula. Não, não é. O mesmo? Se a gente não perda no meu lado mesmo, mas você vai ficar lá em casa do meu moons da quão virada? É amor de meu irmão, eu falo que por que a minha mãe se morre, mas a minha mãe de meu irmão esta coisa? Amém é isso. As palavras, qual é o meu simbolo? Talha é! Não é isso! Eu não sei que não, mas não é isso aqui. Mas há bastante famílias! Mas há muito falta para trazer um foyer! Há toda cultura do seu estado na universidade, de cada obra de mixed de pessoas, em nossas vidas, em Cherniças com meus amigos, mor persuasções... Quando nos filhos da família... Eles até mandaram te esconderaram! Não é isso só que tenha uma boa qualidade... Há uma boa qualidade... Você vai responder! Quando você viu o pai, O meu pai, este é o monstro. A quem é de seus cargo? E quando, para você manter isso, você tem que vervalores. Você tem que vervalores, está? Vem público, 100 mil, cento reais. O seu 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 co Mypê não tem que vervalores, então você é isso. Obrigado, meu pai. Agora eu vou ter a oportunidade que possa ter uma tessinatura aqui sobre a vida de um homem. Você tem que viver. Você não chega a uma nova vida. Você tem que ter uma carta na minha mãe. Você tem que se fazer a minha mãe. Obrigado. Você não sabe se fazer isso. Você deve ter 20 mil. Você não sabe se fazer isso. Tchau. Obrigado. Obrigada, meu amor. Você não sabe se fazer isso. Não, não é o que você vê se fazer isso. Você deve ter que ver se fazer isso. Mas por causa de prevenção, o meu filho só vai ao meu filho. Não dá sentido. Mas você não sabe se ver se ver se ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum, vamos lá. Quê então? Obrigada. Vem cá, vamos lá. Vamos lá. Os racistos e não podemos perder para o meu somento. Não, vou pensar em 10,000 francos. Quando você vDA, eu tenho estou a maisar para o dinheiro. Você não pode perder para nadar para mim. Então você vai para o meu somento? Não, 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 não. 100 francos 1 mas ele mer como adicionar em Youtube e senhor �ino né quinto eu 3 cimes? eu quero fazer 3 cimes 3 cimes a pergunta que não quero trabalhar se divertisse, se divertisse se divertisse eu te digo, eu te digo, você não vai fazer um a dezembro é um a dezembro, o que é que é que é que é? eu acho que é 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 que é? Ele o programa. Por favor, por favor. Porque você. Você quer fazer um cães do cães do cães do cães? Cães são oficinas no Brasil. Tu que não faz a tia? Sim. Eu não sei. Que tia do cães do cães do que o que o que você quer? Não, 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 não. cardápica visualом bc o que a a o o Não é não. Isso é isso. Não é não. Não é isso. Você vai lá. Você vai lá. Ele vai lá. Você vai lá. Eu vou lá. É isso. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu nem pedo em minha equipe, Quando nós somos da família, sou a família para mim. O que? É isso que nós temos a família, quando eu puro cuidar, a família, quando ela me pôde, Nós somos docebistas, nós somos docebistas e eu emprego. Euei. 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 Agora eu falo. Por que nós temos que lhe dizia? Sim, euei. Quando nós falamos, É que você sente que a gente, o que ela esteja, e se derruba, e o como é que você saiba se 왁ia? Mas agora você está por uma situação. Mas agora você está? Não acolhe! E o que você está acolhendo? Você está acolhendo, mas não vai, mas vamos te dizer! E a mãe! Mais agora você está acolhendo. Mas agora você está acolhendo! E não vai ficar com eles! Com que o que você faz? Para quem acha que? E o que você faz? Para quem acha de mim? Você faz um bifo. Você faz um cacica com seu magasino e já faz aprender seu magasino Você faz um cacico e já faz esse bando com a deia. Você a uma cansa. Você, você? Você deve ir vendo? Que você? E aí a gente vai te mostrar como você quer passar aqui, mas uma coisa boa depois, começou a falar assim. Mas você vai ser assim? Como você está? Borea, você tem o a vindo? Mas a garota, não é tão tão dura. Não é dura. Claro! Certo! Não. Você está em seuar. Mas eu vou para isso. Falei, mas tudo mais não vou ficar assim. Vamos pegar. a perfeitura Eu tenho uma despensa minha mãe. Essa é a sua compra. A compra da poma? Você tem um perfume que você usa. Você tem apenas uma goutte. A tempelar que você vai à sua jornada. Eu acho que você vai atender uma jornada. Mamãe. Você tem uma boa noite? Você tem uma reserva de 50 dólares. Você tem um dia e se ver. Você tem um dia. Você tem um dia de se ver. Você tem um dia que você vai lá? Você tem um talão? Acompanhe, a gente sue aqui e eu só tenho aqui. Eu não sei por que quero falar, mas eu vou não sei fazer isso na sede, é uma vida até oito e tudo oito na 12h e tudo oito. Mas. Eu tinha aqui, meu filho... Olha, ele é lá, ele era ói. Olha ele aqui, existe aqui no Facebook, Eu vou ver a gente aqui na página dele. E aí o meu nome é O seu nome é meu nome é as amigas E aqui é vôo E aqui é A aqui é a Kitchen E aqui é A aqui é A aqui é Mas você é Um homem que tem que ver a minha minha é Quanto a gente não vê que você está gravando em conta doção, porque tem 20 dólares. Quando você está gravando a gente que tem 10, ele precisa fazer 10. Ele precisa ficar com 2,5 dólares. Você precisa fazer essa que você está gravando hoje, quando a gente está gravando hoje, Ele é séparei. Se vira agora. Ele é um dia em barriers, eu vou falar hoje agora. Não, 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 não. Então é isso... Carinha, alguns dizemos no 50 mil francs. Ele é o no juro. Não, ela não luta. Ela já ela filha de. Ela é sua filha… Eu estou com seus bebê de 50 mil francs. Isso é o perfume de 500 ou 45 mil francs. Não! Porque estava no car Milliarden. Isso era uma mulher de carinha. Não, não vai! Ele é a uma cara que não está vendo. Não, para comprar o dinheiro! Você precisa de uma consistência de bavaria! Não, mas não importa o dinheiro! Sim! Eu tenho a ver, mas eu tenho a ver. Eu tenho a ver, mas eu tenho a ver, mas eu tenho a ver. Cari não se deseja fazer a ver. Eu tenho a ver. Ele se dependeu de mim. Você vai ver que você foi mesmo. Eu souvê-me. Eu quero vôter. Eu souvê-me. Eu vou falar dela. Eu vou falar da minha avócação. Não falo de bêtise, mas da minha avócação. Você tem a ver aqui. Ah, guns dançar são espectadores, talvez seja ela mesma. Gente, isso não é gostaria de fazer. Mas fala que você está na cuisine t jude! Você vai mentir que boca ainda. Se inscreva, até queVIANN tinha tijolagem. Sem rissa, ensino. Eu escrevi por aqui na bolsa-afira-se. Narayana. Aê processo? Parab headquarters, Arcingna. Às vezes thigh. Você vai no domine, por favor? Então, o vínculo foi muito importante. ... Vou passar aqui no meu trabalho já... Vou passar por 2 semanas ... ... ... ... ... ... ... Mas criança de Deus, é um pé que o pai não concei o pai. Mas essa é a equipe de treis semanas. Mas ela disse que não é que era burra, minha mãe de velho vai passar a sucesso. Você pode cuidar sua barra. Você pode cuidar sua barra vai pra ele, que você pode cuidar sua barra. Ele tem tempo pra cuidar sua barra. Não dá uma barra pra cuidar sua barra. Você pode cuidar sua barra. Você tem a vôo dentro da cobra. Você pode cuidar sua barra e a vôo dentro da cobra. é o teu pai é isso vai vir em casa você vai ficar fracasso sobre isso você vai fazer fracasso? fracasso? é! eu sei que eu não sei então eu tenho que ser 18 minutos mas isso é bom eu tenho que ser bom você está com as comidas hum! é que está bom não fala que tu não Eddy mas eu vou falar assim o que seus amigos e poopos é que eles ainda não têm nem nunca e o que você, o que você deixa lá agora não fünf não não você que ele disse mas Você só pode me desmar como se destra-se Mas não soubou que você me desmar com o forço Mas ele não tem alguém de ter mago Mas por que isso não tem os interesses? Não tem os interesses, meu pai Por que o terceiro da sua pública? Todos nos interesses têm os interesses E o que tem os interesses? Você não compreende? Você quer que essa pessoa em relação ao controleiro de alguém Você não quer que essa pessoa, quer que sua mãe Você você sabe o brasileiro Você diz, porque eu não sei que você não conhece Você também tem o que você entendeu Você sabe que o dinheiro é por isso? Por isso? Eu não sei se deu. Eu não me acugué por isso. Eu não sei se deu porque eu não me acugué. Você vai se roubrar lá? Cruceiro é! É que eu estou falando do dinheiro. Você tem que ter que ter que pagar 500, 200 dólares. Eu tenho que ter uma posição de umaьте mais 200, porque você é uma gerada. Porque você sabe que a gente tem que pagar. A gente tem que pagar o dinheiro. Se tem que pagar a minha provisória. A gente tem que pagar. Que pagar a minha conta muitoech. A gente tem que pagar uma conta muito simples. O que é isso é? Você não deve me fazer essa? Você não deve ter nada? Ele parece muito bom! Tanto tempo merece... Ele tem muito direito! Eles são tão mal quemamos. Mas uma parte do mundo. Então a gente vai fazer isso. Se gente needs a avançar para mudar de vida. Quando você vai virar a vida, você vai virar a vida. Eu sou um grande, verão. É que você vai virar o meu pai? É agora que você vai virar a vida, você vai virar a vida mais você vai virar ele. A gente vai virar a vida de 10 mil, 5 mil. Você vai virar a vida de 4 mil que você vai virar. Você vai virar o seu casamento. Eu não sei. Você tem o seu celular? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que ver um celular. Eu não sei. É um papel muito profundo. É um capital. Um capital muito bom. Para o país e para que não pareça o mesmo As se questionem do Baley, sejam jovens para quem está Da cima da cima da cima da cima E quando eramos na cama do dinheiro E uma coisa assim é porque Embora não iria conseguir viver aqui Sem provisión, não vai ter muito dinheiro Porque você tentou não ter Com ele, cara, foi tudo Você também tem muito dinheiro Você tem cinco dólares, ela vai dar para que você se torne Quando você fosse tudo quando derrubou Você levanta o dinheiro Para lidar com a vida Mãe... Mãe... Tu me deus bebê no meu time de cama e amor a vontade de dormir. Se eu, você copia rádio e com um problema velho, eu vou te compreender. Ao carro com você wi a choca que você precisa de todo mundo, o que você precisa de todo mundo? Isso é claro. É isso que você disse a gente quando oổ a bananeira, esse tipo de bananeira ao meu lado antes de ter que é custo de 6500. Seu é 570, não está em transportar os milianos de 1500. Olha que horas, né? Vi de longe, não é?! Vi de longe! É que eu vi are ly佐. Você quer ter 10 mil? Por que você pode te pagar a 10 mil? Certo. E aí, eu acho que os milho francos... Não é uma por favor. Na verdade... Tô na verdade. Mas por que os milho francos? Ou eu vou fazer um milho francos? Então, o que é isso? O que é isso? Quando o povo está aqui, o povo, o número um da cidade, que o povo não vai ser mais bonita. O povo tem que ver a lévi-pai. O povo tem que ver com a banca. Bom dia, o povo tem que ver com a presidência. O povo tem que ver com a presidência. O povo tem que ver com a Denise Nankiero. O povo tem que ver com a livro. Eu tenho que aprile, e a me ter cuidado, as eu vou fazer o valor. E por isso, eu perguntei e os poucos são, e com essas coisas como se trouvam. Eu perguntei, velho, e a me esposa. Agora eu estou dizendo que se me derrubasse, e a eu a fút... Quando você vai fazer o valor do mundo, não vai fazer o gelo. Quando você for, você vai estar dando a Scheinende que o povo está, seu filho é bom para fazer isso não vem esse livro porque eu não sei quanto que não não sei que minha família eles fazem isso eu já estou com você você já está aqui você por isso você já está aqui você já está aqui você já está aqui eu já estou com você Você pode fazer os frutas ou não? Você fica ouvindo? Eu já estou falando que você gosta de se fazer. Você gosta de se fazer o frutas? Seus vocês precisam da casa. Eu não tenho a fases da casa. Faça muito certo. Fases de casa estão me jalousem. Acabou que você não faz o descochar. Você vai pagar essa a sua casa para você. Você vai pagar isso aqui. Ei, você vai passar a fases. Só não é mesmo que você falar. Não, 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 não. Não, 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 não. Mam, 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 mam! Você não pode falar que isso não vai as guerras! Quando a gente fizer uma guerra, tá em nós, a vida continua. Que isso acontece? A vida continua... Vou dizer que agora eu fiz a minha mãe. Eu vou fazer isso comigo, eu vou te ajudar a te matar a minha mãe. Eu vou te dar na minha filha pra mim. Eu vou te dar na minha filha pra mim. Vou te dar einmal. Eu vou te dar uma coisa aí, eu vou te dar uma coisa aqui. Para você, você vê que etc... Para você se tornou lentamente. Para você, para o nosso alano é na casa. Você não pode usar trânsito. Você não pode se arrumar. Você não pode usar trânsito? Você pode usar trânsito você. Você não pode usar trânsito. Eu tenho tido que você já rodenta. Eu tenho tido que você já fizer. Eu estou vindo, você já está râgando. Se não for para eu ficar com você, você já está râgando a manetesa. Quando pede a água. Como é isso? Mãe, meu pai, meu pai é muito importante. Já foi. Sim. Você já está comendo o bicho. E aí você já está comendo o bicho. Não é, você já está comendo o bicho, mas assim. Você já está comendo o bicho. Eu já estou comendo o bicho aqui. Eu estou comendo o bicho de sieste. Porque eu não estou comendo. Você está comendo o bicho. Você já está comendo o bicho? Eu não acredito, não acredito, não acredito. Bem, que você é maiselou? Você é melhorar! Ei, não é me enlou? Não, não é? Daqui a pouco, a pouco! Daqui, aqui eu sei que você é o falar de um pato biológico. Paralel biológico. Não é a BARELA, que a coisa é o caminho aqui. Porque você se está a fazendo? Bem, não? Você não é? Estamos no paciência A papo, mamãe Ia a ansiedade Então você está com minha mãe Beto que você está aqui Mã mãe não tem uma minha mãe É não tem a coração Mas não é uma pessoa que não tem Essa é não tem uma cifra Essa é a tua mãe Essayamos em a prisão Isso é吉inho Eu não estou perdendo Eu não estou semar 왜? eu às gente eu tenho tempo nem a tempo eu tenho tempo eu tenho tempo você viveレu rather não é nesse happening nos vidnões nas eu tenho tempo ninguém estava mãe ela você estava a mamá o esse que isso Como você acir Não digrange Deixa eu te mimar Eu seri devido Você sabe que ai sido Você sabe é ou não Você sabe que eu trago Mãe esse tempo mesmo Até que as dicas Nãoณco wen Ora, bara! Você está aí! Não sei se, não sei se. Não sei se. Ah, não sei se. Não sei se. Mas ela é uma pessoa que não se sente. Você não tem que ver a mesma coisa. Não sei se. Não sei se. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se eu mais me tornoi, você mesmo se torna a me torna? Você está usando ela para eu te torna a me torna a me torna? Você vai mais me torna para a me torna 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 Como que é isso eu acho mais isso eu te torna a me torna to de uma... Você vai te torna a me torna e vai lá a me torna ou a me torna? Escura é só que você tem que ver sua vida? Não é igual que você tem que ver sua vida! Ei, não sei que o Tana! Você vai sua vida com vontade! ee! Tenho número 1 do seu... Vou te ver com vontade! Ei, mas você não tem que ter o tempos tinha de LEM! Você vai se ver com a T schneller! Só uma direita que você está neon, você está sådan! Ah, você vê que você está aqui com смыс 38 anos? Você não sabe como que você está aqui com você! Com que você não tem que ver que você está aí com certeza! Que você está aqui com certeza! Você está aqui com certeza! Não sei que você está aqui com certeza! Você vai lá Alisonarna? Esses são cargésia. Você não puderá que você já acharaol si mesmo. Há verdade. Há animation처 que tem problemas com nem problemas. Elaine? Há devant resolution para fazer essa mudança? Vou me dizer a você que estou feliz! Eu vou te dizer a você, mamãe! Essa é essa a eu! Eu vou te ver! Ela é uma pessoa de Deus viu! Vou te dizer não, eu não vou te ver! Vou te ver, eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu já estou pra aqui! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver que eu vou te ver! Eu vou te ver! É isso aí! Eu ganho eu te ver! Não sei se eu! Eu não vou te ver, estou pra cá! Eu tenho que мешa! Eu não vou te ver! Você assiste! Deixa eu ver! Você está na chance! Vamos lá! Eu sei que é o que eu vejo, é que eu vejo a depresção. Se você tivesse desco de 20 mil, não seja depresção. Qual é? Você tem que estar aqui no estado. Você tem que estar aqui no arroz. Você não vai te ouvir e te conviver. Mãezan, vamos... A ver, a ver 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 a ver. o que você quer dizer 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 que você Você pode止m trail? Pas para lá, Jesus! você me sabe para lá? Não não! Ok só para cima da fasting está a 6 horas a balem إitando. Isso está estacilски de exploring! Não, não dá para você! Mas há uma casa. Você tem uma casa! Tem uma casa em casa! Não tem beni de casa! Você faz uma casa que éuquebre e te guia pra casa! É casa! É! Não, não, não! Quando ela se fornece pelo nosso nosso filho! O que é isso é? Deixe-me dizer que deixe-me se sofrer! E aí É uma carta banca. Você vai fazer uma carta banca? Sim. É uma carta banca. É uma carta banca. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Bom dia, papá. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Quem é isso? Bom dia, mamãe. Você vai fazer uma carta banca? Você vai falar? Você vai falar isso? Não. Você vai falar isso. Você vai falar isso? Você vai fazer uma melagem. Você vai fazer uma melagem. Você vai fazer uma melagem. Você vai falar isso? Você vai fazer uma melagem. Você vai fazer uma melagem. O que você viu o filho? Você conhecia o filho de Bongo Você conhecia o filho de Bongo? O que você quer fazer isso? Pois é o filho? Não sou eu o filho? Não, não sou eu o filho de Bongo Porque minha mãe não é de todos o filho Você lheu real comresso mas com o filho de Bongo Mas forte a você ele, não sou eu seu filho Você não sou eu? Quando não sou eu, Eu sempre estou-me, eu senhor Depois do meu tieto mas com o filho de Bongo Você está fazendo isso? Porque fazer isso? Eu tenho uma carta bancária. Mas eu tenho uma carta bancária. Eu tenho uma carta bancária, mas não me falo com isso. Eu tenho uma crença para uma garotinha. Excusa, mas. É que se torne a uma normalidade. Depois de me dar mais nada. Não, não. Não, não. Eu vou ficar aqui. Vamos lá. Você vai empruntei? Não. Você vai me ouvir. Você vai te ouvir. Você vai ouvir o seu corpo. Você vai ouvir o seu corpo? Você vai ouvir o seu corpo? Então ele está empruntando minha fila. agre para a sua fila. Diga-me pra que o que glória é seu do seu pai. Aí você passa você. Rápida você passa pra ser real? Essa é a a púsa. É que você passa, se eu por mim que eu filho. Por que você vai estar aqui? Que você vai acabar com a cobrada? Vai me sai do seu pai. Maisa. Você está emprunte-se, não dá a medo de ficar. Você tem que te ver. Você acha que você está aqui? A minha vida, ela não tem mais não tem mais não tem. Quando ela fala sobre a honrabe, Cristel Funga. Eu sou que você não tem nada a offender. Você não tem nada a não. Você tem nada a não. Você tem nada a ver a bê. Por favor, eu não tenho nada. A Baza Kina Posa, na minha casa, eu estou com ele de casa. Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Eu tenho uma bêta para fazer isso. eu realmente se não posso permitir que eu mais que eu me conheço. Porque hoje eu vou falar que hoje eu estou aqui com a um dia. Porém, alguns dias eu estou aqui, um dia eu estou aqui com ele. Mas você faz isso? Não, eu não posso fazer isso. Porque eu estou aqui com você e a uma coisa que vai lá... Não é, eu não sei porque, mas você não está falando legal do que você está aqui? mas você deve fazer um dia? Não está aqui. o senhor Rafael Silva, que você conhece, a guardar sua companhia, e a minha palestra, Monsur Suna, está na sala de dança. Eu vou te contar então. A máquina foi 7 anos, por que você está na commission? Sim. Você disse que você disse! Então eu falo, ele falou, mas vou tirar ela. Você tem que era bem doceir. Mas o que é que você teve que ter mais uma pincelada? O que por que você teve aquilo que você teve? Você teve que ter mais uma pinceladação por si mesmo? Você teve que ter mais uma pinceladação por uma mena de ver O que você teve que ter mais uma menina de vida? Eu já terei muito forte. Mas o quê caso me, eu vou te dar uma mulher fechada. Você vai lutar com a mulher mulher? Eu tenho que ter mais uma mulher mulher que dê a mulher mulher. Eu não sei que ela vaiushing! Não, não se engane ou não se revela. Não se engane ou não se venha. Vamos lá, não se mexe. Vamos lá. Olha só as crianças. Não, não se engane ou não se engane. Não. Quando pêche deALI, a gente vai armar em um carnação. Não, não se engane ou não se engane. Mãe, deixa a gente engança só para cá. Não, não dá isso. Se não se engança? Associações abertam. Não, não é mesmo. Como eu falo? Você está comendo que você está ainda assim? Isso é o pai de Ndako! Eu estou a dizer que eu perdi. Eu estou comendo o senhor de Ndako, e como vai acontecer? No chato. Você queria dizer que meu pai é. Eu sou um grande pai. Mas era meu pai é a mãe que sua mãe virou no seu bairro, mas eu não me perdi de uma �ra praia. Mãe mãe, mas eu não. Mas aí eu sou uma mulher que a mãe me perdi. Celso filha tenha gente impedir que sua cabeta coisa que solta aqui para não gastar, diga tomar mais claro. Mas bem então arrumoccupa. Ela por nada. Nunca o tratado da face pra verSU B講 notar. Não importa. Nunca. Mas você tem que deixar de ver as similar coisas... Mas esse é o meu dinheiro? Nós temos que fazer isso... 64... Quando faz parte, não faz parte... Você faz parte, mas se custa-se para ser... Se custa-se para ser bom Você tem que usar a allowedidade de ser bom Você sai que você não faz parte de ser bom Você tem que fazer isso... Sempre com essação... Você faz parteiro... Sao é quebrar... Eu falo que não posso falar... Você faz parte de você! Você faz parte de você? Você faz parte... Você fala de baixo Isso vai para ficar de baixo... Você faz parte de baixo... Você faz parte de baixo... Você faz parte de baixo... Você é malade! Você é malade, você é sozinha? Eu não vou me sozinha? Você é menos malade! Colin, o papo? Você é sozinha a barata! Vamos ver seu carro aqui! Papo, que você se dá para mim? Pai, você vai me arrumar? Meu Deus! E aí a barata! Eu não vou para mim! Reino também! Não é? Não! Você pode falar? Você vai ver. Vocês são doẩyores que vivem, não tem um ver, que o trabalho deve ter atacado. Há gente. Vocês sabem que o servi todos os professores do problema? Eu acho que você não pode falar sobre isso. Você pode conc ler agora. Eu acho que você precisa fazer isso. Mesdite, o seu danno. Se você capture isso também, você pode pagar os seus comandos. Você não tem isso? Você não tem isso. Eu falo. Você pode fazer uma malade de doença. Você pode ficar. Eu não vou falar de você. Parece que não há mais não há mais nem mais. Você disse que não tinha nada. Eu não vou falar. Eu vou falar da minha avócação. Quando não há mais não há mais eu sauro. Você está fazendo a minha avócação. Vamos! Você deleu realmente. Vamos lá no momento! Vamos lá! Você vai falar alguma coisa mais é mas o que é meu amor! Aí eu vou te mostrar! Você vai fazer fazer isso! Mas quando você nos acheteça, eu vou te mostrar pra o senhor! Está aqui! Estar aqui no capítulo no hospital! Por que não? Por que não é que? Por que não é que eu não tenho ela? Você sabe que você tá aqui! Porque eu não vou te mostrar! porque isso não dá pra que tu não sobs não dá esteja aqui não dá umauita prensa eu quero dizer que um homem é que você vê aqui ela se faria não dá pra falar não dá pra mim 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 Diga-se. Todos sidentes existem zíbeis, vocês são homenéis. Eu sou um mal de descerna. Beleza, você tem mesmo razão. Meu Deus! Como você foi? Você quer o que você foi? Porque a minha equipe sempre tem um bocado. Eu também a minha equipe. Você quer o que passou a que você foi? Seja com você meu congresso-me, nossa equipe-te já tem outras. No Vem clothia para subir O meu querido é meu filho, donoJesca Existei o Dr. Ar equals Iameu want to be nice Não, não vou deixar isso Ai você vou deixar isso Você vai必a Sabes, Gatos Surysse Aqui não é ou não Eu entro Não, 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 não. Não! E você mornece ? Nossa. Tudo bem. E você mornece. Você mornece. Você mornece. Oi. Isso acontece. E só isso aqui O-Sei Mendoicka tem got length para os aqui trains. Basta aqui. Sua-se o funcionário. Vou jogar ele e o funcionário. A Dilmação da máquina. Agora, quando esse amigo o funcionário? O que é isso? Ela está abençada! É que é isso, não tem problema! Que é isso? Ela está abençada e não se está abençada! Ela está abençada! Ela está abençada! Oi! Oi! O que é isso? Onde? Onde? Onde está? Como é isso? Você tem uma fonte, Felipe! Meu Deus! Meu Deus, muito obrigado. E aí! Meu Deus! Mãe, você não vai fazer isso? Mãe, você não vai fazer isso? Não, mas vou fazer isso. Mas vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu quero que vocês estão me fazendo. Eu estou a ver. Eu não vou deixar você falar sobre isso. Eu não vou deixar você falar sobre isso. Você está ouvindo. Você está ouvindo? Você está ouvindo o professor de saúde? Não precisa estar ouvindo por 29 anos. Isso é bom, mãe. Você está ouvindo? Você está ouvindo. Você está ouvindo? locura Elfina Espúdeza 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 Espンド Espúdeza Owai! Matiti, Matiti Matiti, eu vou palávitar! Posso ver como se você faz aqui. Eu vou palávitar! Pô, você pode pôr? Você é o nosso pastor. Mamá Clarice! Posso ver como se você vem aqui. Eu vou palávitar! Como você quer? Tomei! Posso ver como se você faz aqui. Eu vou palávitar! Não, 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 não. A minha mãe, para trás, eu sou a demar de uma máquina de ir para o pô, o problema é que tem a rotina! O meu pai, ele é normal? Sim, é normal. Depois eu fiz o problema com a minha campanha. Eu vou falar com a roupa e assim você vai ficar fazendo uma política. Você vai ter uma iniciativa? Eu vou falar isso. Eu vou falar com o dia da 5 ou 4h do que eu vou falar. Eu posso fazer isso aqui com a casa. Eu vou falar com o tempo da minha casa. Eu não sei que está bem competing o meu caso. Qual é a minha volta? Você vê que está na minha pessoa? Eu vou me dizer que vou ter a minha vida. Eu sou uma pessoa favorita. E vamos lá. Você tem a uma minha vida. Vamos lá! Vamos lá, você vai fazer a minha vida. Estou aqui no studio. Você vai ter a minha vida. Fiquei com toutes as minhas. Vocês são muito bonheitas. Não é muito bom. Não é muito bom, não é muito bom. Como se fosse, meu pai vai trabalhar aqui. Um bom. Quando ela vai trabalhar, ela vai pagar 20 anos. Mas foi o que você quer dizer. Eu acho que o pai vai pagar o seu pai. Como assim, o pai vai fazer isso. Não é. Não é. Você não vai pagar. Você vai pagar a sua vida. Isso é muito bom. Já estamos com certeza de que hoje nós estmos com certeza de que a tua família não se confundiu que o maior comportamento com os anos comuns a nossa vida ou needle muito mais mesmo que se rendemos com oauen Nem tem que sermos com essa tivinha de fazer isso Mas eu vou te mostrar aqui Quando eu só te sua mãe remo dizer que eu não é o meu o meu Eu sempre soube que meu pai Eu quero falar sobre o comportamento do meu pai e o meu pai. Meu filho, eu soube que ele não estava tão feliz e ficou feliz. E meu pai disse que não era assim. Apparecamente o meu pai disse que não era assim. Mas o pai disse que não era assim. O que você estava no meu pai? Eu não estava fazendo isso. Eu estava no meu pai disse que não era assim. Não, 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 não. A princípio, ela chamava do presidência com o presidente do presidência. A princípio, ele não mandava o senhor Calho e o senhor bander3. Um dia repos de direção, que ele mandava do presidência com o presidente do presidência. Em permissão, ele não mandava atrasar o curso. Ele só era querido, ele não mandava as ruas. Eu estou comendo o meu amor de mim, mas é assim. Meu amor. É isso aí, eu vou conterar a te dar uma mudança. Eu estou comendo o que a você faz isso. Isso mesmo? Tanto que você vai ter isso? Eu não estou comendo isso. Tem que jogar de gasteira sem ser rápido. Eu não estou comendo. Eu não estou comendo isso. Meu amor, você deve ter um amor de mim, mas você pode ter deus. E eu não tenho que ver com o meu amor de mim. Tu não tenho uma vida aqui? Meu papai, eu tenho que ver com a minha vida. Quem é que você está aqui? Dei dizer, me pensava que foi por que eu soporte uma hora, masUNT tava uta ó os ó 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 Você não tem tempo! 100 dólares! 1,3 mil! São 30 mil euros oarese! Isso... São 60 mil euros a o tete. Eles me mandaram lá. Eles me mandaram lá. A você toma seu dinheiro! Você vai? Você vai? Ele está a válido! Ele tem a validade de terminar. Ele está estética! Eu tenho um espírito muito bom! É assim que... Você vai para mim que o teteva! O meu Deus é ficou feliz! Você vai fazer isso com você que você está ali. Tem que ir embora! Você vai fazer isso com você! Você vai me encercar! Você vai me encercar agora! Mas... Você vai me ver com a minha vida! Eu só vou vir aqui! Você vai vir lá! Por isso aí você vai vir lá! Você vai vir lá. Você vai vir aqui! Não, não! O que é o pai? Você lhe pôde. Olha você, tu o pôde. Olha como você fez sobre o meu pai. Quando eu fiz uma bolha deossa, pôde para não ficar fede. Ah. Fui igual! Ah, olha senhor! Você é pior que ela só vai ficar com você. Não, não! Eu vou pegar! Paravis assim. Não, não! Você está comendo aqui que está acontecendo com ela. Não, não! Não é o que você quer dizer, não é que você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, ouviures, diamantes, cuivre, ivoire. Então, vamos tentar. Vamos para o pôso. Vamos lá. Um, dois, três. Quatro mil. Cinco mil. Quatro mil. Quatro mil. Quatro mil. Você quer dizer que você quer dizer? Quatro mil. Quatro mil. Quatro mil. Si você quer ver isso tem algum lado de onde, a pessoa tem algum lugar. Beleza Adriana que eu tenho. São os irmãos. Estas eles são batatas e então? Nós não temos que me chame'lurem. Eles não tem que me chame'lurem. Ele tem queiar para mim essa sua sua vida. Entendam, você deve fazer isso. Então você deve chorar com o meu coração. Não é isso mesmo. Ele só vai te dar uma espécie... Ele vai nos meus papás. Isso mesmo? Você deve achatar tanto? Vou josé, meu amigo. O que é isso? Isso é salido. O que é isso? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tata, você vai te dar uma péssinha para a mamãe. Obrigada, mamãe. Você vai lá? Vamos lá. Você vai lá? Vamos lá. Você vai lá? Vamos lá. Please, perfeita a risco de comida mais. O que vocês vão lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Eu o meu! Vamos lá ou não, vai dar uma fala de doença ou vai lá. Farada sóbia, ó. Que não, ou a mãe da minha mãe. É uma equipe a mãe da minha mãe. Dentre as mamãe da minha mãe. Cada uma e mãe. D steeds a mãe. Meocy a mãe breaths. Se alguém vai lá! Consegui, pô too. Vamos lá, não! Vamos lá? O falar isso aí tem met huitos dias nos dólares. Vamos lá. o que você quer saber? como eu estou? não não mas ela está amanhã você está queira mais uma pessoa queira ter que ver você não tem 40,000? o que você está né a 1000 francos ela tem 500,000 pessoas a dizer que isso você está nesse momento você tem 99,000 é que você precisa ter a ser mesmo quando você quer uma pessoa esconderijo não é 400В que você quer ver comer verha que você quer ver não é que você quer ver Como é que wy que o amo? Não por que nem a a salido. Se jurei o meu nome. Você já pode morar com a manu da luna? Isso é occupational? Você quer memek a mal. Você vai assustar em um e gostei. Vamos, vamos. Mas a papá. É que vem o papá para cá. Pô, vai. Então há quatro mil. Você vai ter uma manutenção de baixa doutrina? Doutrina quatro mil. Então dá quatro mil? E ainda não temos que ir embora, não sei. Você vai me perder, não sei. Você pode perder o que você está fazendo. Você vai lá. Eu vou lá. Você vai lá. Papá, você vai lá. Você vai lá. Papá, você vai lá. Se eu te derrubar, eu vou lá. Quando você vai lá, você vai lá. Você vai lá. Eu vou lá. Você vai falar com você. Vamos lá no final e a gente vai passar. Vamos lá no meu. Quem? No meu querido. Você vai falar com você? Não tem uma coisa mais você vai te falar. Eu não vou te ouvir. Você vai te ouvir. Que coisa! Não! Eu não sou o meu coração. Não tenho certeza. Você vai falar com você. Quando a rota a rota a rota e a vida continua. Você vai ter 2 toneladas e a vida toneladas, você vai ter 5 anos ou você vai ter 5 anos. Você vai ter muito tempo. Você vai ter muito tempo. Para que você consome, você vai ter 5 anos. Eu já estou falando sobre o que é 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 o que é. Então, hoje, nós vamos para a Montpombe, para o Bongo, nós vamos disponer. E aí? Nós vamos lá. Então, nós vamos para o trânsito. Nós vamos ao longo da rainha. Nós vamos nos fris de cidre. Nós vamos nos botar. Mas a tita é muito bom. Nós vamos lá, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. você fez um grande pedaço com enjeção Você a uma especialista Você acha que tem gente que quer fazer Você cumprou Você entra no esc Lorenzo Você é tudo que você quiser Você não quer fazer isso Você quer fazer isso Você tem que fazer isso Você acha que você quer fazer isso Você quer fazer isso Você quer fazer isso Você quer Você quer fazer isso Estaban com a gente que esse tipo de situação na área de noção. Sim. Lá é a dação que eu quero dizer que o servi de ti abans de casa. Eu quero falar com a gente como o presidente. Fech é o Bei-Thon. Fech é. Seulemos que sa a marcaria. Pode ser. Fech é. Aqui você teve uma intervenção. Meu nome é o cara de natives do meu pai. Uma coisa... Compreendamos que o meu pai não vai precisar? Por que o pai? Meu nome é o pai gente está na patrô. Fight. Sou sua patrô, a patrô. Sim, sim, será. E ele esta no meu pai. Será? Poder mais não dê-la? Temos que aí o pai precisa do meu pai gente. O pai quer dizer que basicamente ele não vai. Meu pai não vai. O que você está aqui? Tudo o cara e no máximo é que cuidar sua atenção é que a Giennes? Eu sincero! Eu não tenho a somucia mais eu trabalho com essa... A Agaline! Como você está aqui? É, é isso aí, a gente depois de cuidar seu mundo. Você está aqui? Porque você está aqui, que lembre-se! A gente já está aqui! O que é a Giennes? Essa aqui um bom! Mas ela em bom, não sei se ele tem Bozão, né? Mas elas estão acontecendo na Poussou n'estetê por isso, com muito citado sobre eles. Minha captura é o tribunal... Deixa eu te rejuízo rapidinho... Deixa eu te rejuízo rapidinho... Vamos lá em Poussou! Eu como... Eu estou entrando aqui... Eu estou aqui agora em Brasaville, em uma hora de engraçamento... Eu estou aqui com o César Cucciado. O Presidente Zedan, ele está aqui com o Zedan. Você tem que fazer isso. 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 Poupire, tudo isso é bom. A relação à o nível que você tem, é que você não pode fazer isso. A relação à uma grévia. Não é uma grévia? Eu tenho uma boteca. Não é uma grévia. E eu tenho uma boteca, eu tenho uma boteca, mas eu tenho uma boteca. Você está fazendo isso. 你的左 vir pessoal, viu de novo combat. Ok! Olha ali eników é uma canola. Porque você quer que você pediu mais한다. Eu também. Tu faz com queira, mas depois de sócõe estou! Você precisa ficar com saudade de hoje você pode mudar de saúde, eu não courses. Porque eu já tenho dono o Japão e você lhe sabe senão quer que você faz com saudade, mas alto, você tem que ser com saudade. você estava tirando uma carreira mas da telhese mas aqui na casa que não tenho que ver Você está aqui na cabeça quito não sei a gente pôrimento por hora tuas o géranto a pedido o géranto não é o que eu eu mesmo o géranto não tô com muito é ótimo olha aí voudra te tornar assim pavanto não, não se torna o maio sônia vou agir porque ele vai para maio sônia deve agir para maio sônia non cê vai para maio sônia eu de certeza porque a minha mãe vai l Gerai então, Gerai e depois a que você vai来 eu antes da minha mãe e minha mãe vai voltar que quer ter de mim tal como isso eu sei que agora eu tenho tempo quer que eu me tenha então eu tenho um espírito eu tenho um espírito eu tenho um espírito então eu tenho um espírito ai eu lheu Você tem esse dinheiro no cliente. Não se arrume para todos! Não, estoumos para todos! Sim. Não vai para todos. Você não vai para 100 dólares! Você vai para o futuro da cidade de Nima? Você não vai para mais para que você não derruba. Com certeza, o senhor não vai para morrer. Está na minha cousine. A sua provisão é amada. Não vai para 100 dólares. Não vai para 100 dólares. Só que você for de ir para 200 mil dólares. Eu vou falar de você, eu vou falar de você. Você vai falar de 200 mil. Eu vou falar de 200 mil depois, meu amor. Agora, a gente vai ter um boi. Você vai ter um boi. Você vai ter um boi aqui. Isso é um boi! Você tem um boi. Eu vou falar de um boi, não é um boi. Não é isso mesmo! Você vai ter 200 mil. Eu tenho 100 mil. Deixa eu passar pelo meu trabalho. Eu vou ir. Eu vou me torcer mais Pachão do 25 litros. Por favor, não o pachão! Mas isso aí! Eu vou me torcer mais Pachão. Eu vou fazer isso. Eu vou morrer em 25 000. Tem esse aqui por isso, Pachão não vai sergente. Passou. Eu vou me torcer a 100 000. Você pode ser? Eu vou me torcer mais não vou me torcer. Não, não não vou. Eu não mirei, o meu filho Eu não mirei, eu não mirei Eu não tenho problema! Sim, eu tenho 5 mils de moça 25 mils, são 100 mil de crênais Tem que ter a segurança Eu não sei que a gente Eu não sei que tem a gente Eu não sei que eu sou eu Eu não sei que eu tenho bêtais Eu vou te dizer, eu vou te dizer Que eu sou eu sou eu, meu filho Eu não sei que eu sou eu Você está morto? Já é só meemos La nourruta Não, não não não! Vamos verá o automatico. Expliquez-le queised TE Myé usamos ULT能 Dê اس a 5 mil!! Sepanhe! Man Icha não m pickupas Faiz 1000 verou! Corta! Não tenho nem você Eu não quero pasir minha irmãs O meu Deus que eu mosso Perfeito que eu venho Mas não é um mal, mas não é uma malha, por que isso vai ser ? Você pode virar agora para tudo, pode me tirar isso. Você pode virar agora! Mas você não pode virar agora? Não. Quando estão batendo, é no sem arhospitalas, não existe muita coisa. Mas há mais aqui você... Lamento de 5 mil. Porque você não tem mais lácounts. Lamento das 5 mil. Por que você não está aqui? Mas há mais aqui. Por que você não está aqui? Falando aí em casa. E aí você fala por lábatas. Não sou por nada, é só por nada R$5.000,00 são por isso Não sou por essas pessoas que vives Quê o time de ser r$5.000,00? Você é justifiê! Você está só por r$5.000,00? Você está batendo a 200.000,00? Não, não ele era só por você! Você está na sua vida? Eu estou... Eu tô aqui em casa do IOS Eu soube que quem me achou na minha gente Quando eu tenho pedido Temos escolher. Eu tenho um trabalho Que isso eu preciso de minha cria, Porque eu vou ter me ensinado Quando ele nunca nos ensinado Fala aí eu foder like essa! Eu sei que você vai ficar... Se'mA o seu bom e o seu esquerdo, ele deve serkind... Para você... Quem é o seu bom e o seu esquerdo? Mas como você vai ficar a sua vida? Qual é meu nome? Dê-me a isso, não tem que ser a suporto. Não tem que designar? Quem é o seu político? Aqui, você tem que ser bem forte nitoral... Não tem que ser a importância de ela, não tem que ser a causa da sua causa... Isso é outra causa! Não, acho que se não é exatamente como não, não, não é só vai para o que você é. Não, não, não é só não, não é só que eu fiz isso, eu já falo que significa, não é só que eu vou gastar eles a 100 dólares, eu já falo que eu vou gastar eles mesmos, eu vou gastar eles mesmos. Que você já me gastar eles trabalhos. Eu consegui, eu vou gastar eles mesmos. Eu quero usar isso. Me dá para cá, seu aluno, você não dá para mim? Eu sinto que não é como eu. Você já pode acessar louvorios e comparar com uma média 100,000. E quando você chega, $10,000 costas. Você já custa 100,000. Vou com certeza que você possa crer. Eu não sei se você conseguir. Eu vou te dar uma família em suíça para você. Isso é bom. Plz, espere. Ele estava gravemente. Mesas são davidões, mas eu vou te ver. Oh o quê? Eu tenho Morgue que não tem o corpo. Você não tem seu corpo colocado no morgue. É isso, tudo bem? A gente aqui, não tem o governo! Tá que transporte nos depósitos foi passada. Mas a meine família, está no morgue. É que eu estou em morgue, é que eu estou em morgue. Oh, você está com muita? Você esquece que você vai do meu conhecimento. Por que não vou eu! Eu tenho experiência na bebida. Toca tem uma forma. Tu me enusra? Seus pais vão para uma exície, você tem uma coisa de 2 ou 3. Você toma uma fruta. Eu conheço qualitam a babete. Meu filho não. Você ainda conhece qualitam a babete. Como se fosse? Por que essa coisa de criar meu passe a risco? Por que essa coisa? Aqui é a foto. Eu não sei. Você vai para a minha família? Eu vou fazer uma família em dois anos. É assim que eu vou comer. E agora eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui. Aquele dia! Aquele dia! Aquele dia! Aquele dia! Aquele dia! Aquele dia! Eu vou comer aqui. Mais eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui! Aí você vai comer aí! Conquê aqui, eu vou comer aqui! Eu vou comer aqui! C'est legal! Pessoal! Dijémeier de Paris! Hoje eu vou comer aqui! Agora eu vou comer aqui! Agora eu vou comer aqui. Você já sabe aqui. Você já sabe aqui. Você é muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL